E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e no último vídeo nós caçamos o Shengaori, e agora nós vamos caçar o Hajang, que fica no blocão, e tem algumas habilidades semelhantes a alguns outros monstros que já caçou. Vamos aos itens aqui, vamos pegar um Potion, Mega Potion, Max Potion, e assim a gente pode pegar também algumas bombas de tinta, mas como eu não vou levar, vou levar comida, e vou levar pera de afiar. Nós temos aqui um bicho de raio, então eu estou levando uma armadura que tem resistência a raio, e a fraqueza dele é gelo. Mas eu vou usar a minha Antioch, que não tem atribuição. Vamos aqui para a caça. Ah, vou comprar aqui bebida, bebida fria. Beleza. E aí Vamos ali, cadê a saída? Não estou sabendo onde está a saída, mas esse é um lugar secreto que tem no mapa, que só dá para entrar nele quando você inicia o jogo, com missões mais altas. Toma cuidado que ele solta raio pela boca, ele solta umas bolas de raio também, e ele também tem um ataque muito forte. Crei que o lugar que ele fica é o da esquerda que vou entrar agora, ou aqui também. Não, não ficou com raio. Toma cuidado com os ataques dele. Porque quando ele está com a imba, ele tira muito HP. Não é pouco não. Vamos lá. Vamos lá. O saco. Ele é muito forte. Vamos lá. Vamos lá. Um jeito de fugir dessa táxi é com essa habilidade que minha armadura tem de evalhe, aí você pula para o meio dela. Mas a chance de escapar também é muito pequena. O barulho dele é igual ao de transformar em espécie de ar. Beleza, vamos bater nesse bicho de novo. O barulho dele tem um poder muito comum. Não, não. Olha isso. Esse tiromão de HP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. 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 Não. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É muito chato. Olha isso. 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 Olha. 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 Cause. Olha. Olha. Seems estranha. A gente morre cedo. Bem esquisito. Bom. Bom galera, esse foi o vídeo, aí nos próximos vídeos eu vou causar que o Silver Hattar, ou Gold Hattian, que é na torre Aí com esses dois libera uma missão que é pra caçar os dois na mesma missão E pra liberar essas missões aqui, pra liberar esses dois aqui, você tem que caçar no mínimo Sem... Sem... Sem monstros do tipo... É... Fly My Verne, que é... Emubra, Hattian, Hattavos, Gizu, Basarius, Gravius, Monoblos, Diablos, Tigrex e só Eu não sei quanto ao Hypno Catrice não Então quanto a isso, vocês tem que caçar aí pra poder liberar as missões pra poder continuar No mais, é isso aí galera, próximo vídeo, Silver ou Gold Hattian, Silver Hattar ou Gold Hattian E é isso aí, FALOUS 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 FALOUS